Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo, nós vamos conversar o tema sujeitos do processo, dando continuidade ao Aprenda Processo Civil. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos então tratar do tema sujeitos do processo, que corresponde ao livro 3, sujeitos do processo. Nós vamos começar a falar do título 1, das partes e dos seus procuradores, e especificamente desse vídeo, capítulo 1, da capacidade processual, que vai do artigo 70 ao artigo 76. Então, vamos lá. Partes e seus procuradores. Vejam a lição de Carlos Alberto Salles, na página 398. Essa é a referência da obra. Vejam que é uma obra coordenada por Carlos Carmelo Bueno, da editora Saraiva. Se vocês quiserem printar para localizar a obra, vale muito a pena. Vou ampliar para vocês poderem ver melhor a lição de Carlos Alberto de Salles. Este capítulo do Código de Processo Civil, começa ali no artigo 70, disciplina a capacidade de estar em juízo na condição de parte, em sentido amplo. Este capítulo regula também as situações nas quais se exige a intervenção de um curador especial. Nós vamos falar dessa figura do curador especial. A posição do conge, as situações que ele deve autorizar para a postura da ação, as situações em que ele deve ser citado também para ser réu em determinadas demandas. E a representação judiciária da pessoa jurídica e do espólio. Então, basicamente, é disso que tratam os artigos 70 a 76. Então, com relação aos sujeitos do processo. Aqui, uma lição de Cândido Arranjão de Danamarco e Bruno Vasconcelos Carreiros Lopes. A referência da obra está aqui. Caso vocês queiram printar, consultar, vale muito a pena. Então, eles ensinam nas páginas, na verdade, 152 e 153. Eu vou ampliar para vocês poderem ver e acompanhar melhor comigo. Então, eles dizem que sujeitos processuais, vejam, quando a gente fala de sujeitos processuais, claro que abrange autor e réu, mas não apenas eles. Eles são as partes do processo. Mas nós vamos ver que existem sujeitos imparciais no processo, também como o juiz. O juiz é sujeito da relação processual. Aliás, é um sujeito importantíssimo, porque é ele quem vai decidir. Então, vamos voltar aqui à lição. Sujeitos processuais são todas as pessoas que figuram como titulares das situações jurídicas ativas e passivas, integradas na relação jurídica processual. Foi o último vídeo que eu postei, eu falei da relação jurídica processual. E aí, supra número 77, indicando um outro item da obra deles. Então, eles prosseguem dizendo que ser sujeito do processo é ser titular dessas faculdades, ônus, poderes, deveres, autoridade ou sujeição. Só os sujeitos processuais, entre os quais? O juiz, as partes e os auxiliares da justiça. Então, veja que aqui entram os auxiliares da justiça também, como sujeitos da relação processual, como oficial de justiça, diretor de secretaria, enfim, dentre outros. São legitimados a realizar os atos do processo ao longo do procedimento. E aqui a importância de você estar seguindo a sequência que eu recomendei anteriormente. é que eu pressuponho que você já viu o vídeo que eu trato de processo. Eu pressuponho que você já sabe a diferença entre processo e procedimento. Que eles falam aqui. Atos do processo ao longo do procedimento. Então, há sujeitos processuais parciais. Autor e réu, por exemplo. Ou, eventualmente, alguma situação de intervenção de terceiros também. Uma denunciação da Lídia, o chamamento ao processo, enfim, outras situações. Então, há sujeitos processuais parciais que no processo estão em busca da satisfação de uma pretensão. Vejam, normalmente, quem deduz uma pretensão em juízo é o autor. O réu, geralmente, apenas opõe resistência ao acolhimento dessa pretensão. Mas nada impede, né? Isso não é algo que aconteça com frequência, mas pode acontecer de também o réu deduzir uma pretensão em juízo. Tem até uma locução latina para isso, né? Réus Fidiacto. O réu se faz autor. Isso, geralmente, ele faz através da reconvenção. Mas também existe a figura do pedido contraposto, né? Mas, normalmente, quem deduz uma pretensão em juízo, quem faz um pedido ao judiciário, geralmente, é o autor. Vamos em frente. E sujeitos imparciais? Que são? Os juízes ou os árbitros? Aqui, a arbitragem, veja, no exercício da jurisdição. Então, aqui, a arbitragem é colocada também como uma forma de jurisdição. Então, muitos autores admitem que no Brasil existe uma jurisdição privada. Seria a arbitragem. Mas esse tema é bem controverso, tá? Então, na qualidade de terceiros alheios ao conflito de interesse. E, necessariamente, devem ser imparciais, tá? É por isso que ele fala que são sujeitos imparciais. Bem como todos os auxiliares da justiça que medem as atividades complementares lhes dão o apoio indispensável para que a jurisdição possa ser exercida. O oficial de justiça, por exemplo, são chamadas, às vezes, de longa-manos, né? Ele que cumpre o mandado. Ele que vai, muitas vezes, lá cumprir o mandado de citação, de intimação, arresto, sequestro, busca apreensão. O oficial de justiça, né? Então, um sujeito da relação processual é importantíssimo. Então, o juiz, o autor e o réu dizem esses sujeitos principais. Sem sombra de dúvidas, né? Autor, juiz e réu são os principais sujeitos da relação processual. Por isso que se dá mais destaque a eles. Porque são essas últimas as pessoas envolvidas nos conflitos de interesse trazidos à justiça. E é aquele quem dirige o processo. Aquele é o juiz, né? E decide a respeito do conflito. Então, são sujeitos secundários, mas também importantes, tá? O advogado, e quando eu falo do advogado, eu lembro sempre da redação do artigo 183 da Constituição, que fala que o advogado é indispensável à administração da justiça, né? Que representa as partes e os auxiliares da justiça subordinados ao juiz. Também o Ministério Público. E aqui nesse ponto eu ouso discordar, tá? Porque os autores afirmam que também o Ministério Público considera-se parte em todos os processos que oficia. E aí eu discordo. Porque sim, muitas vezes o Ministério Público vai ser parte. Por exemplo, uma ação civil pública. Pode ser autor. Mas muitas vezes, sobretudo no processo civil, né? O Ministério Público atua não como parte, mas como fiscal da ordem jurídica. Ele é sujeito da relação processual, mas não é parte. Então aqui eu ouso discordar. Eu não concordo com essa parte final aqui. Essa afirmação de que também o Ministério Público considera-se parte. Eu penso, no meu entender, com todas as vendas, eu penso que ficaria melhor dizer. Também o Ministério Público considera-se sujeito da relação processual em todos os processos que oficia. Aí sim. Mas dizer que ele é parte em todos os processos que oficia, aí eu ouso discordar. Porque muitas vezes ele oficia como fiscal da ordem jurídica e ele não é parte. Então a referência eu já mostrei para vocês. Vamos ao Código de Processo Civil. Vejamos então a redação dos artigos 70 e 71. Que dizem o seguinte. Toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade de estar em juízo. Então toda pessoa pode ser parte. Pessoa física, pessoa jurídica e até entes despersonalizados. O Código Civil, por exemplo, assegura o direito do nascituro. Que a rigor ainda nem alcançou essa personalidade jurídica. O Código fala do nascimento com vida. E ele nem nasceu. Mas ele já pode ser parte de um processo. E o 71 diz que o incapaz será representado ou assistido. Representado se for absolutamente capaz. Assistido se for relativamente capaz. Por seus pais, por tutor ou por curador na forma da lei. Então tutor para menor de idade. Curador para quem tem alguma outra incapacidade que não seja a menor idade. Bem, eu já postei vídeo sobre capacidade. Mas aqui a gente vai falar um pouco mais devagar. Então a capacidade no processo civil é um termo muito ambíguo. Porque há expressões sinônimas. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês logo. Com relação, por exemplo, a capacidade de ser parte. Para ser parte. Isso também pode ser chamado corretamente de legitimidade. Legitimidade para ser autor, legitimidade para ser réu. É a chamada legitimácio ad causa. A legitimácio para ser parte no processo. E isso é capacidade para ser parte. Assim como também existe a capacidade processual. E aqui é que muitas vezes o incapaz vai precisar ser assistido. Ou vai precisar ser representado. Por quê? Porque ele não tem capacidade nos termos do código civil. Por isso aqui a menção aos artigos 3º, 4º e 5º do código civil. Aqui a menção... Vamos criar para vocês. Aqui a menção ao artigo 1º. Porque com relação a pessoa física. A pessoa natural. O código civil diz no artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Aí se você olhar o artigo 2º do código civil. Ele já diz que a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento, com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E o artigo 40 fala da pessoa jurídica. Sabendo que até entes despersonalizados podem ser parte. Como condomínio, como espólio, massa falida, dentre outros. Eu vou mencionar outros exemplos aqui para vocês. Mas uma coisa é a capacidade para ser parte. Uma coisa é a legitimidade. E lembrando que a legitimidade deve existir tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Para quem viu o vídeo sobre ação, já viu as condições da ação, já viu a legitimação de causa. A capacidade processual, portanto, é aquela que diz respeito à possibilidade da pessoa poder ou não praticar pessoalmente os atos da vida civil. E se ela for incapaz, conforme o grau de incapacidade, ou ela vai ser assistida, se for relativamente capaz. Ou ela vai ser representada, se for absolutamente capaz. Eu remeto vocês ao Código Civil, artigo 3º, 4º e 5º. E existe também a capacidade postulatória. Também chamada de ius postulante. E aqui eu remeto vocês ao artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.916, de 94. Que é o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. E os artigos 103 e seguintes, também do Código de Processo Civil. O ius postulante, essa capacidade postulatória, o grande detentor de ius postulante, sem sombra de dúvidas, que é o advogado. Não há dúvida com relação a isso. Mas não é só ele. O advogado não exerce o ius postulante com exclusividade. O Ministério Público, por exemplo, quando propõe uma ação, ele tem o ius postulante. E em algumas situações se dispensa a presença do advogado. Como acontece no processo do trabalho, como acontece nos juizados especiais cíveis em causas cujo valor não seja superior a 20 salários mínimos. Mas normalmente a pessoa precisa, em juízo, estar representada. Precisa estar por um profissional habilitado para exercer o ius postulante. É ele quem tem a capacidade postulatória. É ele quem pode subscrever uma petição inicial e dar entrada numa ação. É ele quem pode subscrever uma contestação para precisar de uma defesa. É ele quem pode recorrer. Enfim, o grande detentor do ius postulante, sem sombra de dúvida, é o advogado. É dele, normalmente, a capacidade postulatória. Então, aqui na observação, eu coloco para vocês os entes despersonalizados. Então, alguns exemplos como condomínio, massa falida, herança jacente ou vacante, massa do insolvente, sociedade ou associações e associações irregulares e também já falamos do nascituro. Então, porque essa irregularidade da sociedade ou da associação não pode servir de pretexto, tá? Para que ela deixe de responder a uma ação, por exemplo. Lembre-se que ninguém pode se locupletar de sua própria torpeza. Então, vamos adiante. Vejamos agora. Se o Prezi me ajudar. Sim. Vejamos agora a figura do curador especial. Eu pulei alguma coisa aqui, gente? Não, né? Já falei disso. Não, não pulei, não. Então, vamos lá. Vamos falar dessa figura importantíssima, que é o curador especial. Assim, de cara, vamos fazer uma distinção aqui. Vimos que o menor de idade, ele vai ser representado em juízo por seus representantes legais, seus pais, né? Ou na ausência deles pode haver um tutor. E se a incapacidade for por algum outro motivo que não seja a menoridade, aí existe a figura do curador. Mas vejam, essas pessoas vão representá-los, os incapazes, né? Em juízo fora dele. Quando a gente fala do curador especial, a gente está falando de uma regra processual. E o curador especial vai atuar apenas naquele processo. Ele não vai representar essa pessoa fora desse processo. Então, o curador especial é para uma situação específica. Não vai representar os interesses do capaz em todas as situações, não. Então, uma coisa é o curador, que vai representar essa pessoa incapaz, né? Puxa a incapacidade não diz respeito à menoridade, mas vai representar em qualquer situação. O curador especial, não. Ele vai atuar só no processo. Então, vamos ver aqui a figura do curador especial. Vamos ver a lição de Marcos, Vinícius e os Gonçalves. Aqui a referência da obra, depois querendo printar. Eu gosto muito dessa obra do Marcos, Vinícius. Eu acho ele muito didático, né? E assim, ele tem também umas obras que são... Como é que chamam? É tipo um resumo esquematizado. Ele tem umas obras esquematizadas também. Mas eu recomendo, quem está começando o estudo do processo civil, eu recomendo que primeiro leia o novo curso de direito processual civil. Leia o manual. Deixa para ver a obra esquematizada depois. Ah, numa véspera, de ano de ordem, de concurso público. Eu imagino que o autor pressuponha que você já leu o manual dele, para depois usar a obra esquematizada. Eu não acho que seja um bom caminho você começar a estudar pela obra esquematizada, tá? Porque o autor pressuponha que você já tem uma base, você já estudou a matéria. Não é o teu primeiro contato. Aqui não. Aqui é o primeiro contato e ele é muito didático, explica tintim por tintim, né? Vocês vão ver pela lição que eu destaquei aqui para vocês, da página 141. Vou ampliar para vocês poderem ler. Então diz o Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Aqueles que não tiverem quem os represente ou assista, né? Então, veja, ele não tem um tutor, ele não tem um curador. Como o menor cujos pais faleceram e que não foi colocado ainda sobre tutela, então ainda não tem ninguém para representar a sua vontade. Então, vai ser nomeado um curador especial. Será dado um curador especial. Por quê? Porque ele ainda não tem quem o represente, tá? É ele quem representará ou assistirá o incapaz. Mas olha só. Mas suas funções se exaurem no processo em que foi nomeado. Ele não vai atuar fora do processo para representar essa pessoa, tá? Sua atuação não vai além. E ele não se torna o representante definitivo e geral do incapaz. Há necessidade de que ele seja colocado sobre tutela, se menor, ou sobre curatela, se o motivo da incapacidade for outro, que não seja a menoridade. Então, veja como é muito preciso, muito didático, muito clara a lição do Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Vejamos como o Código de Processo Civil trata desse assunto. Vamos lá. Vejamos a redação do artigo 72. Olha quando que deve haver o curador especial. Artigo 72, Código de Processo Civil. O juiz nomeará curador especial. Para quem que ele vai nomear o curador especial? Um, ao incapaz, se não tiver representante legal, como disse o Marcos Vinícius Rios Gonçalves, né? Ou, olha que interessante isso, se os interesses deste, né, do incapaz, colidirem com os daquele, ou seja, do seu representante legal, enquanto durar a incapacidade. Olha que interessante, ele até tem que o represente, mas os seus interesses estão colidindo com o dessa pessoa. Aí vai ter um curador especial, só para aquele processo, tá? Dois. Também vai o juiz nomear curador especial para o réu preso revel. Aí é a questão de revelia, né? Apesar de ter sido citado, ele não apresentou defesa no prazo legal. Então, réu preso revel, bem como ao réu revel, e aí não precisa dar preso, tá? Citado por edital ou com hora certa. Também vai se dar um curador especial. Porque a citação por edital por hora certa é uma citação ficta, né? Então, não tem a certeza absoluta de que ele foi citado. Aí o legislador toma esse cuidado, né? Então, vamos dar a ele um curador especial para cuidar dos seus interesses em juízo. Enquanto não for constituído advogado. Claro, da feita que esse réu revel constitui advogado, ele pega o processo no estado em que se encontra, né? Vamos em frente. Parágrafo único. A curatela especial será exercida por quem? Pela defensoria pública nos termos da lei. Então, assim, eu acredito que hoje em dia sejam poucos os lugares que não sejam alcançados pela defensoria pública. E aí, sim, o juiz pode até nomear um advogado. Muitas vezes o próprio Ministério Público faz esse papel também. Mas isso tem acontecido com muito pouca frequência, haja vista que a defensoria pública tenha alcançado a grande maioria dos municípios no Brasil, né? Mas, na sua ausência, o juiz poderia nomear um advogado, por exemplo, para fazer esse papel de curador especial, tá? E aí, observação para vocês. Depois vejam com calma, tá? Essa do artigo 178 é importantíssima. Porque 178, inciso 2, fala da obrigatoriedade de participação do Ministério Público nos processos que tratam de interesse de incapaz. Então, vejam, não é porque o juiz nomeou um curador especial que vai deixar de haver a necessidade de participação do Ministério Público. E veja que ele não é parte. Aqui o Ministério Público, ele atua como fiscal da ordem jurídica, tá? Então, o fato de haver um curador especial não vai dispensar a presença do Ministério Público, tá? Depois vejam, por favor, o enunciado de súmula número 196 do STJ, que trata desse tema. Fala da necessidade do curador especial no processo de execução, né? E o artigo 4º, inciso 16, da Lei Complementar nº 80, de 1994, que é a lei que trata da defensoria pública, né? É lá que é dito que essa função é do defensor público, né? É ele quem vai fazer o papel de curador especial. Sempre que houver defensoria pública, cabe a ele cumprir esse papel. Só vai o juiz nomear outra pessoa se realmente naquela localidade não houver defensor público, tá? Então, vamos em frente. Eu fico sempre pensando com a coisa de ter dado aula durante muitos anos, né? Eu sempre fico pensando em pausar e perguntar, vocês têm alguma dúvida? Pois é, mas se vocês tiverem, coloque aqui nos comentários que eu terei prazer em tentar responder a todas elas, tá? Vamos, então, o que o código fala em seguida com relação às pessoas casadas, né? A capacidade processual das pessoas casadas. E aí, nós vamos ver que o código de processo civil não traz nenhuma grande inovação com relação àquilo que já tratava o código civil, né? Então, o código civil, ele estabelece nos artigos 1647 e 1648, dentre outros, tá? Eu destaquei aqueles que eu reputo que sejam os mais importantes aqui pro nosso tema. Então, vamos ver aqui o que diz o código civil. Ele diz o seguinte. Artigo 1647. Ressalvado o disposto no artigo 1648, que a gente vai ver em seguida, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, e aí eu destaquei aqui em vocês, ó, pra vocês, exceto, então uma exceção, né? A não ser, né? No regime da separação absoluta. Então, se o regime for da separação absoluta de bens, aí não há necessidade dessa autorização, tá? Então, mas, se for outro regime de bens, então não pode ele, sem autorização do outro, não cônjuge sem autorização do outro, um, alienar ou agravar ou... Isso aqui, na verdade, os outros incisos não interessam pra gente. O que nos interessa é o inciso 2, tá? Pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos. Então, por isso é que ele vai precisar da autorização do cônjuge. E a gente vai ver como o código de processo civil trata isso, tá? Vejamos o artigo 1648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, aqui nos interessa só o inciso 2, né? Suprir a autorga, ou seja, suprir o consentimento do cônjuge, né? Quando um dos cônjuges a denegue sem justo motivo. Essa expressão sem justo motivo é muito ambígua também, né? E é claro que o juiz vai ter que verificar isso caso a caso, né? Ou lhe seja impossível concedê-lo, e aí se tiver numa situação de coma, por exemplo, né? Claro que vai ter que se suprir sem juízo. Mas esse injusto motivo tem que ser visto caso a caso, e claro que o juiz sempre vai ter que observar se está ou não sendo preservado o bem-estar da família, né? Se aquele indivíduo que quer se aventurar aí numa ação, de repente não vai colocar em risco o bem-estar da própria família. Então o juiz vai verificar se há ou não o justo motivo para o cônjuge se recusar a dar essa autorização, né? Então vamos ver agora como é que ficou essa questão regulamentada no Código de Processo Civil. Então vejamos a redação do artigo 73. Atenção a ela. E aí vocês vão ver, eu vou prosseguir no vídeo, resolvendo questões em vocês. Vamos resolver três questões. E através da resolução dessas questões, vocês vão ver a importância da leitura à letra da lei. As questões muitas vezes são pautadas na letra da lei. Então é indispensável uma leitura com vagar, compreendendo aquilo que o excedor está estabelecendo, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que diz o artigo 73 do Código de Processo Civil. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse, sob direito real imobiliário. Agora é o que eu destaquei para vocês. Salvo quando casado sob regime da separação absoluta de bens. Vejam, nenhum acréscimo aquilo que o Código de Processo Civil já estabelece, né? Apenas regulamentando aqui processualmente como é que isso vai acontecer, né? Então vamos lá. Parágrafo primeiro. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados, opa, aqui eles obrigatoriamente têm que estar no polo passivo da demanda. Aqui um caso de leitos consórcio passivo necessário, tá? Então, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação. E aí ele estabelece três, quatro hipóteses, né? Quais são essas ações? Que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casado sob regime da separação absoluta de bens. Porque aqui no caput ele está dando destaque a autorização para ser autor, né? Mas o parágrafo primeiro fala da necessidade de os ambos serem réus. Então veja que sempre a ideia é preservar o bem-estar da família, né? Parágrafo segundo. Nas ações possessórias, e aí não é direito real imobiliário, né? Nas ações possessórias, daí a ressalva do parágrafo segundo. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge, do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de, atenção, com posse ou de ato por ambos praticado. Então fora essas hipóteses, a participação do cônjuge não é indispensável, tá? Parágrafo terceiro. Aplica-se o disposto desse artigo à união estável comprovada nos autos. Então essa questão é muito cobrada em questões de concurso também. Porque a gente fala da questão da capacidade dos cônjuges, né? Remédio às pessoas casadas. Mas o legislador estendeu também essa regra para aqueles que vivem em união estável, tá? E o artigo 74 diz que o consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges, além de novo a expressão, sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento quanto necessário, né, o consentimento, e não suprido pelo juiz, invalida o processo. E aí eu botei até alguns questionamentos com relação a isso para vocês. Vamos ver. Essas questões aqui. São dois questionamentos. O primeiro deles. Trata-se de situação de desconsórcio ativo necessário? Será que aqui no caput do artigo... Cadê a gente? No caput do artigo... Eu, hein? Estou tentando voltar, mas o preso não está querendo não. É aqui, ó. Será que aqui no caput do artigo 73, ao dizer que o cônjuge necessitará do consentimento do outro para a proporação que vier sobre o direito imobiliário? Salvo quando... Será que aqui estaria o legislador estabelecendo uma situação de desconsórcio ativo necessário? Esse é o questionamento. O que vocês acham? Trata a situação de desconsórcio ativo necessário? Vocês vão achar autores que dizem que sim, tá? Salvo engano, se não me falha a memória, um deles é Humberto Eldaro Júnior. Se não me falha a memória. Mas eu prefiro autores como Fred e Didier Júnior que entendem que não. E aqui está a referência à obra dele, tá? Se vocês querem não pintar depois para consultar melhor, é essa obra, tá? Então, o Didier entende que não. Vamos ver o que ele diz na página 381 da obra que eu mostrei a referência para vocês. Olha a explicação do Didier. E no meu entender, é a melhor forma de responder esse questionamento. Salvo, claro, os entendimentos em contrário e com todas as vendas, quem pensa é diferente. Mas vamos seguir na explicação do Didier e eu vou tentar complementar aqui também com vocês, com a minha opinião pessoal. Então, olha a resposta do Didier. É lito desconsórcio ativo necessário? Não. Não é caso de lito desconsórcio ativo necessário. Trata-se de norma que tem o objetivo de integrar a capacidade processual ativa do concho demandante. Dado o consentimento, inequívoco, somente o conje que integra a ação é parte ativa. Então, veja, não é porque um conje consentiu do outro ser autor que ele virou autor também. Não. Ele não vai virar autor. Então, isso por si só já mostra que não há um lito desconsórcio ativo necessário. E também, se nós levamos em consideração a possibilidade dessa anuência ser suprida, aí é que você percebe que o lito desconsórcio não é necessário. Porque fosse necessário, seria dispensável a presença do outro conje. Como acontece no polo passivo. Isso aqui está falando apenas do polo ativo. Então, nada impede, porém, a formação do lito desconsórcio ativo, que é facultativo. Então, nada impede que o outro conje vá para o polo ativo também. Mas ele não é obrigado a isso. Então, prossegue o Didier. Quando a causa versar sobre o direito real imobiliário, na coisa própria ou em coisa alheia, ambos os conjes devem ser citados. Aí sim, lito desconsórcio passivo necessário, não ativo. Aliás, o tema do desconsórcio ativo necessário é um tema bem controverso. Aqui, diversamente, trata-se de pós-lito desconsórcio passivo necessário. Então, concordo plenamente com o Didier e acrescento que, se você levar em consideração que esse consentimento do conje pode ser suprido, aí é que você vê realmente que o lito desconsórcio não se está falando de um lito desconsórcio necessário. Senão, a presença do outro conje realmente seria indispensável. E sem falar, como bem diz o Didier, o fato de um conje consentir que o outro propõe a ação sobre o direito real imobiliário não faz com que ele se torne autor. Outro questionamento. Quem pode alegar a invalidade do processo na situação de não haver o consentimento do conje para o outro ser autor numa ação que trate de direito real imobiliário? Quem pode fazer isso? A resposta nós encontramos no Código Civil. Olha o que diz o Código Civil no artigo 1649 e 1650. Somente o outro conje, ou, nesse caso, ele faleça, os seus herdeiros. Então, diz o artigo 1649. A falta de autorização não suprida pelo juiz quando necessária, artigo 1647, que nós já vimos, tornará anulável. Opa, se é anulável, então é passivo de convalidação. O ato praticado. Porque, de repente, o outro conje não tinha autorizado, mas não busca a invalidação. Ou, ainda, se manifesta, posteriormente, consentindo. Então, por isso que o Código estabelece que é anulável, porque pode ser convalidado. Então, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro conje pleitear-lhe a anulação, até dois anos, depois de terminada a sociedade conjugal. Parágrafo único. A aprovação torna válido o ato, desde que feita por instrumento público ou particular autenticado. Sem maiores formalidades, então, portanto, essa autorização, né? Pode ser por instrumento público, pode ser por instrumento particular autenticado. E o 1650 diz que a declaração de invalidade dos atos praticados, sem outorga, né? Fala-se de outorga oxória, né? Outorga marital, que é a autorização do conje, né? Sem consentimento ou sem o suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo conje, a quem caiba concedê-la. Ou, por seus sucessores, claro, se ele houver falecido, né? Código de Processo Civil, nós já vimos. Ah, sim! Agora, continuando. Então, vejam. Falamos da capacidade processual dos conjes, agora, prosseguindo, na redação do Código de Processo Civil, e aqui não tem muito o que acrescentar, além do que diz o próprio legislador. Por isso, nós vamos ver a redação dos artigos 75 e 76. No 75, a representação das pessoas jurídicas e das pessoas formais, aqueles entes despersonalizados, como o que nós exemplificamos, né? Condomínio, por exemplo. Então, vejamos o que diz o legislador. Serão representados em juízo, ativa e passivamente, 1, a União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. 2, o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores. 3, o Município, por Prefeito ou Procurador. Esse inciso 3, é porque eu copiei do site do Planalto e acabou vindo na íntegra. Mas esse primeiro aqui não vale mais, tá? Ele está revogado. O que vale é o que está aqui em segundo lugar. É esse inciso 3 aqui, com a redação da Lei 14.341 de 2022, tá? Atentos aí, eu vá de meca para ver se está atualizado. É porque eu puxei do site do Planalto e acabou que veio tudo, me perdoem. Mas o que vale é apenas o segundo inciso 3, tá? Esse aqui que eu vou ler agora. O Município, por seu Prefeito, Procurador ou Associação de Representação de Municípios quando expressamente autorizada. Essa é a redação válida, tá? É a redação dada pela essa Lei 14.341. 4, a Autarquia e a Fundação de Direito Público por quem a lei ou o ente federado designar. 5, a massa falida pelo órgão do Estado Judicial. 6, a herança adjacente ou bacante por seu curador. 7, o espólio pelo inventariante. 8, a pessoa jurídica por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou não havendo essa designação por seus diretores. 9, a sociedade e associação irregulares e outros índices organizados sem personalidade jurídica pela pessoa a quem couber a administração dos bens. 10, a pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante, o administrador e, de sua filial, agência sucursal aberta ou instalada no Brasil. 11, o condomínio pelo administrador ou síndico. Parágrafo 1º. Quando o inventariante for dativo os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Aqui, necessariamente, você vai ter que dar uma olhada no direito das sucessões para entender o que é o espólio. O espólio é uma ficção jurídica. O espólio tem legitimidade ativa, tem legitimidade passiva. Ele é essa universalidade de direitos e obrigações deixadas por alguém que faleceu. Então, quando se fala espólio é porque deve ser aberto o inventário e esse patrimônio ainda não foi dividido entre os herdeiros. Sabendo que o espólio pode ser negativo também se o falecido deixou dívidas. Mas, enfim, tem que dar uma olhada no direito das sucessões para entender melhor isso. Parágrafo 2º. A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor... Olha aí como ninguém pode se locupletar de sua própria torpeza. Então, não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Então, se ela é ré, ela vai dizer mas a sociedade não está regularmente constituída. Não, vai responder mesmo assim. Parágrafo 3º. O gerente de filial ou agência presume ser autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Parágrafo 4º. Os estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Isso aqui eu já vi cair muito em concurso. Parágrafo 5º. A representação judicial do município pela associação de representantes dúvidas dos municípios somente poderá ocorrer em questões de interesse comum dos municípios associados e dependerá de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal com indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais. Então, também é incluído esse parágrafo 5º pela Lei nº 14.341, de 2022. Atentos aí para ver se o VADMECOM está atualizado. Vamos em frente. Vamos ver agora a redação do artigo 76. A incapacidade processual e irregularidade de representação. Vamos ver como esse vício pode ser sanado. O juiz não deve usar isso de pretexto para extinguir o processo sem resolução de mérito antes de tentar suprir esse vício que é plenamente sanável. Então, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Lembrem da primazia do julgamento de mérito. É o código que em vários momentos estabelece a primazia do julgamento de mérito e aqui é uma delas. É um vício sanável e, portanto, deve-se tentar corrigir. Então, parágrafo 1º. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, 1. O processo será extinto se a providência coube ao autor. Claro, se coube ao autor e ele não supriu. Nesse prazo, gente, e é um prazo razoável, tem que ser visto caso a caso. Vocês vão ver muita questão de concurso dizendo prazo de 5 dias, de 15 dias, 10 dias. Não, é um prazo razoável, o juiz vai ver caso a caso. Ele deu o prazo razoável, o autor não supriu, aí ele vai extinguir o processo, sem resolução de mérito. 2. O réu será considerado rével, ou seja, ele não vai ser intimado de nem mais um ato do processo, se a providência lhe couber. Então, o juiz intimou o réu pra ele suprir essa incapacidade processual e, portanto, ter alguém que o represente em juízo ou essa irregularidade de representação. De repente, o advogado faleceu, ele vai ter que constituir outro advogado. Tem até a previsão expressa no código, é uma das hipóteses de suspensão do processo. Enfim, deu-lhe o prazo, ele não cumpriu dentro do prazo, aí ele vai ser considerado rével. Essa é a consequência para o réu. E 3. O terceiro, e aqui uma situação de intervenção de terceiro, como uma denunciação da Líria, um chamamento ao processo, assistência, enfim. Então, o terceiro será considerado rével ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Conforme esteja no polo ativo ou no polo passivo, porque a providência com relação ao autor é a extinção e com relação ao réu é ser rével. Então, conforme ele esteja num polo ou no outro, a consequência vai variar. E o parágrafo 2º diz que, descumprida a determinação em fase recursal, perante o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal Superior, o relator, 1. Não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente, mas foi lhe dado a oportunidade de suprir o vício, sanar o vício. 2. Determinará o desentranhamento das contras-razões se a providência couber ao recorrido. Porque já houve entendimento do STJ, no sentido de que, se houvesse uma falha de representação, o recurso era inexistente. Então, a sistemática do novo código não é mais essa. Deve-se dar primeiro a oportunidade para que o vício seja suprido. Se não for, aí sim a consequência do artigo 76. É isso, minha gente. Já vimos as indagações, já vimos as respostas, já vimos a redação do Código de Processo Civil. Agora, eu vou dar um intervalinho aqui para eu tomar uma água e vamos, em seguida, resolver algumas questões que tratam desse tema. Vou fazer um breve intervalo aqui e volto já com vocês. Então, vamos lá. Já fizemos um breve intervalo aqui com a mágica da edição. Vamos aqui resolver três questões de concurso a respeito do tema que nós acabamos de ver. A questão dos sujeitos da relação processual. Dando destaque ali para a capacidade processual. Artigo 70 a 76 do Código de Processo Civil. Então, vamos lá. Vamos aqui para o primeiro questionamento. Então, vamos, vejamos que essa é uma questão que constou na prova do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 2023. Então, vamos a ela. O questionamento é o seguinte. Considere as seguintes afirmações sobre a capacidade processual. 1. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor a ação que verse sobre direito real imobiliário. Até aqui, ok, né? Salvo quando casados sob o regime da separação obrigatória de bens. Eu francamente acho, eu entendo que é um concurso concorrido e que, enfim, vão ter que dar um jeito de eliminar algumas pessoas, né? Mas, vejam, é a letra da lei, né? É a letra da lei. Pegaram aqui o caput do artigo 73, que nós já vimos, e mudaram praticamente uma palavra, né? Eles colocaram a separação obrigatória de bens. Quando que o código fala em separação absoluta de bens? E tem diferença, né? A separação obrigatória que está restringindo. Então, seria uma situação em que a pessoa não poderia casar sobre um outro regime de bens, né? E a separação absoluta, independentemente de ser obrigatória ou não. Então, a 1 está errada, tá? Só porque trocaram separação absoluta, que é o que diz o caput do artigo 73, por separação obrigatória. Então, a 1 está errada. 2. Nas ações possessórias, a participação do conje, do autor ou do réu é indispensável somente nas hipóteses de composse. Não, não é só na composse, né? Porque se nós olharmos o parágrafo 2 do artigo 73, a gente vai ver que, além da composse, também pode ser o ato praticado por ambos, né? Então, a 2 também está errada. 3. O município será representado ativo e passivamente em juízo por seu prefeito, procurador ou associação de representação de municípios, quando expressamente autorizado. Então, aqui, a redação do inciso 3 do 75 com a redação, né, da lei 14.341. Então, realmente, a 3, a 3 está certa, né? Artigo 75, inciso 3, com a redação da lei 14.341 de 2022. 4. Quando o inventariante for dativo, dispensa a intimação dos sucessores do falecido no processo no qual o espólio seja parte. Não, né? Se nós olharmos com atenção o parágrafo... Qual é? O parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 75, a gente vai ver que é exatamente o contrário, né? Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados. Então, a 4 está errada. E a 5. Verifica-se a incapacidade processual ou a irregularidade de repressão da parte, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de repressão da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo de 15 dias. Lembra que eu falei pra vocês quando eu estava lendo a redação do artigo 76? Não tem um prazo estipulado aqui de 15, 5, 10 dias, não. O capítulo 76 fala em prazo razoável. Vai variar, quase a caso. Então, aqui a resposta é... Onde é que está a 3? Letra B, né? Só apenas o 3 está correto. Então, a resposta é a letra B conforme o artigo 75, inciso 3 do Código de Processo Viu com a redação da lei 14.341. Tá? Esse foi o primeiro questionamento. Eu acabei me... Eu ia falar ouvidando, ó. Que estaria correto, né? Mas, enfim, eu acabei me esquecendo de fazer aquela recomendação que eu sempre faço, né? É interessante aqui você pausar o vídeo, ver o questionamento, tentar resolver e aí depois ver a correção comigo, né? A melhor forma. Lembrando, gente, que aqueles que quiserem receber não só esse conteúdo aqui, as questões, mas também todo aquele material que nós vimos desde o início do vídeo, mas em outro formato, no formato PDF, basta me seguir no Instagram, arroba tutorial do direito, me mandar uma mensagem do direct que eu vou mandar para vocês um convite para vocês ingressarem no grupo de WhatsApp ou do Telegram, conforme a preferência de vocês. E lá vocês vão ter acesso a todo esse material em PDF, tá? Não só as questões, mas todo o roteiro da aula usado anteriormente, tá? Num outro formato, no formato PDF, que ao final, eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer uma pequena edição aqui no final para mostrar em parte para vocês como é que fica esse material em PDF, tá? Mas vamos resolver as questões primeiro. Aqui que eu digo que é interessante vocês pausarem, tentarem resolver e aí depois verem a resolução comigo, né? Então vamos ver essa questão da Quadrix aqui de 2023. Aqui que é interessante pausar. Aí resolva e depois vem a correção comigo. Então vamos lá. A respeito do direito processual civil, julgue o item. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Normalmente é assim. Salvo exclusivamente para evitar decadência ou prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Vejam. Isso aqui está errado, tá, gente? Mas por pouco, tá? Não está muito errado, não, mas tem que marcar errado aqui por conta da relação do artigo 104 do Código de Processo Civil, cujo capo de diz o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Salvo. Aí veja que tem outras hipóteses, ó. Salvo para evitar preclusão. Aqui não tem preclusão, por isso que está errado. Decadência ou prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Então faltou aqui preclusão e por isso está errado, tá? Então aqui é errado conforme disposto no artigo 104 do Código de Processo Civil. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Salvo. Para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Tem um vídeo sobre preclusão na playlist de Teoria Geral do Processo, tá? Caso você queira ver. E vamos para o último questionamento. Por último, mas não menos importante. Prova da Fundação de Direito de Vagas 2023 Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Aqui que eu acredito que a aula de hoje vai ser relevante para vocês entenderem o porquê da alternativa que a gente vai ver que é ser mais adequada. Vamos ao questionamento. José, menor em púlbere. Então ele não alcançou a puberdade. Ele tem menos de 12 anos de idade, né? Ele é absolutamente incapaz, portanto. Representado por sua mãe. Por isso que ele está representado. Porque ele é absolutamente incapaz. Porque é menor em púlbere. Por intermédio de um defensor público. Que é quem tem a capacidade postulatória, né? O uso postulante. Aqui as capacidades estão todas, tá? Capacidade de ser parte, capacidade de ser no juízo e a capacidade postulatória. Propôs uma ação de investigação de paternidade em face de João, que é maior e capaz. Após a manifestação do Ministério Público, artigo 178, deciso 2, tem interesse de incapaz, né? O juiz determinou a produção de provas. Nesse cenário, dentre as opções abaixo, aqui identifica a correta legitimidade ativa ad causam. A capacidade de ser parte. Quem é que tem a legitimidade ativa? A passiva é o João. Mas quem tem a legitimidade ativa ad causam? Vamos ver. Quem tem essa legitimidade é Maria, é a mãe do menor que tem essa legitimidade ad causam. defensor público, Ministério Público, José, juiz, juiz é absurdo. Ele não está no polo ativo da demanda. Ele é sujeito na relação processual, mas ele é imparcial. Maria, Maria é quem representa o menor. É dela a legitimidade? Não, não é dela. A legitimidade é do menor. A legitimidade é do José. O defensor público tem a capacidade postulatória. O Ministério Público não é parte. Aquele é fiscal da ordem jurídica. Então, quem tem a legitimidade de causam do polo ativo é José. É dele a capacidade de ser parte. Apesar de não ter capacidade processual. E por isso ele precisa ser representado. Por isso que eu digo, as três estão aqui. Capacidade de ser parte, que é do menor. Representado por sua mãe, porque ele não tem capacidade processual, por isso tem que ser representado. E a capacidade postulatória, que é do defensor. Então, a resposta aqui é a letra D. E aqui é a lembrança que eu faço dos artigos 18 e 70. O 70 nós já vimos hoje, mas o 18 também trata dessa questão da legitimidade. Ninguém poderá pleitear direito à lei em nome próprio. É a legitimidade ordinária. Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. E a mãe não tem essa autorização para pleitear o direito do filho em nome próprio. E o 70 nós já vimos. Toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade de estar em juízo. O material de apoio está aqui, gente. Eu disse que é para vocês que é mostrar o final. O material de apoio é esse aqui. Esse material, veja, esse é o roteiro da aula que a gente usou. Os sujeitos do processo só que nesse formato PDF. Veja que as referências estão aqui em notinha de rodapé. Eu peguei só duas folhas aqui para não me estender muito. Mas está aqui os conceitos que nós usamos, aquele gráfico da capacidade, as observações, a redação daqueles dispositivos, 1782. Está aqui tudo em nota de rodapé. Então, isso é que eu digo. Esse material de apoio, se você quiser receber, me siga lá no Instagram, arroba tutorial do direito, mande para mim uma mensagem no direct. Eu vou te mandar o convite para você ingressar no grupo do WhatsApp ou do Telegram e você vai ter acesso a esse material em PDF para você, inclusive, poder, querendo assistir o vídeo, já olhando. Esse vídeo vai ser complicado, mas os próximos vídeos, você já pode pegar o material no Telegram ou pegar o material no grupo do WhatsApp e acompanhar o vídeo a partir do teu material. Querendo rever o vídeo também a partir desse material, de repente, você tem até um aproveitamento melhor. Nesse material de PDF, inclusive, eu vou colocar outras questões em separado o gabarito. É isso, minha gente. Eu espero que o vídeo tenha sido aproveitado para vocês. Mais um vídeo aí da nossa playlist Aprenda Processo Civil. Dúvidas, por favor, terei prazer em tentar auxiliar. Vocês podem mandar mensagem aqui pelo próprio YouTube, que os integrantes do grupo, então, têm uma facilidade maior de se comunicar comigo. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima. Música Aprenda Processo Civil